Os Faróis Ligados E os Olhos Ligados Pelo Jeito Dela O Caminho É Ela Estou Pensando Nela Estou Falando Dela Os Palmos Vencidos Meus Olhos Perdidos Tudo Eu Vejo Nela O Infinito É Ela Estou Pensando Nela Estou Falando Dela Lá 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 Meu Pensamento anda solto Hoje meu mundo é outra mulher As minhas malas estão prontas Vão por um outro ser qualquer Em todo canto a mesma imagem Seu corpo, minha viagem Eu não consigo entender Você Flores no caminho Sei que ando vizinho Da cidade dela O destino é ela O sorriso é dela O abraço é dela Estou ao lado dela Estou falando dela Estou ao lado dela Lá, 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 lá... A CIDADE NO BRASIL